Música Perdesse tirar a minha barba, resolvi tirar ali na casa, aonde eu nasci. Música Música Foi nesse terreiro aqui que eu levei a um que eu fiz de lá. Eu passando pra falar aí, um difunto, numa placa e eu morreu. Aí eu comecei a ciscar pra ir, também apoiando, só pra ir pra ir. E mãe três vezes ali, fora essas quatro, três de mãe e de pai, se eu sei o nosso. Música 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 Música